E o número de furtos a residências em Rio Preto tem chamado a atenção. Em apenas um dia, mais de 10 ocorrências desse tipo foram registradas. Vitor conta que o vizinho já se mudou. Não aguentou o clima de insegurança em relação a furtos a casas deste bairro em Rio Preto. Ele pensa em fazer o mesmo, depois de também ter sido vítima desse tipo de crime. Eu até passei de casa, eu fico sem saber o que fazer. Os bandidos não levaram muito, arrombaram a porta, bagunçaram a casa e o mais grave, tiraram a paz do inspetor de alunos. Se eu tenho que ir no supermercado, por exemplo, eu tenho que ir correndo e voltar. Eu já fico pensando que vai acontecer alguma coisa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a outubro deste ano, foram registradas 5.241 ocorrências de furtos a residências e estabelecimentos comerciais em Rio Preto, quase 100 a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. O capitão da Polícia Militar diz que está atento a este tipo de ocorrência e que o trabalho de prevenção tem se intensificado. A Polícia Militar faz o policiamento preventivo em todos os bairros da cidade, com o objetivo de coibir essa prática. Só que, infelizmente, a gente não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. De qualquer maneira, vale as dicas do capitão para tentar evitar ser a próxima vítima. Portões altos e cercas elétricas também podem ajudar. A gente pede para que as pessoas, que os cidadãos também nos auxiliem, fiquem atentos e percebem a presença de pessoas suspeitas, veículos suspeitos que normalmente não costumam estar ali naquele momento, que liguem o 9-0, acionem a polícia para que a gente vá até o local.